Oi, eu e a Aurora estamos aqui para convidar você para ser um herói, um voluntário na luta contra a Covid. Seja um voluntário. Seja um voluntário. E sabe como é que você faz? Primeira coisa, sentir medo. Sentir medo é bom, sabe? Porque o medo protege a gente. Todo mundo sente medo, só que algumas pessoas paralisam. Outras pessoas, os covardes, eles sentem medo, não dizem que estão com medo e ficam se escondendo e mandando os outros para a linha de frente. O corajoso, o herói, é assim. Ele sente medo, ele analisa a situação e ele vê como é que ele pode vencer esse inimigo. Hoje, infelizmente, a gente ainda não tem vacina para todo mundo. Seria a situação ideal. Mas enquanto não vem a vacina, o que o herói tem que fazer? Lavar as mãos, passar álcool, usar máscara e não ficar um pertinho do outro. Tá vendo? Até a Aurora tem seis anos de idade e sabe. Usar a máscara, que a máscara te protege. Limpar as mãos com sabão ou com álcool gel. Manter o distanciamento social. Evitar aglomeração. Evitar aglomeração. E manter sempre o ambiente ventilado. Então, seja um herói. Começa como? Botando... A máscara. Não saia na rua sem máscara. Tenha coragem de fazer a coisa certa. Pode, pode, pode falar. Diga. Tem gente que não usa máscara para ir na rua e acaba pegando Covid. Isso a gente não quer, que ninguém pegue Covid, né? E tem gente que não passa álcool na mão quando chega em casa e não mantém o distanciamento. E não mantém o distanciamento, né? Até adulto... Pertinho a gente só pode ficar de quem é do nosso núcleo familiar, com quem a gente convive todos os dias. Tá bom? Às vezes até um adulto não faz isso. Às vezes até um adulto não faz isso. Que vergonha adulto que não faz isso! Então... É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. E aí